A associação criminosa teria lucrado mais de 100 mil reais com o esquema. 15 pessoas que serviam como laranjas foram identificadas. A polícia encontrou 17 celulares, 8 mil reais, uma pistola 9 milímetros, espingarda e vários cartões de banco. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e dois homens foram presos. Até agora, 25 vítimas já foram até a delegacia. Eles anunciam fraudulentamente esses veículos através de sites de venda, através de grupos de Facebook, Instagram, grupos de rede social. E as pessoas que se interessam realizam transferências bancárias, acreditando que estão garantindo a compra daquele veículo. No entanto, estão passando valores para aqueles verdadeiros laranjas. Pessoas que alugam suas contas bancárias e recebem um valor, uma parcela de 10%, 15% daquele valor que é depositado em suas contas, como pagamento, pelo aluguel das contas. E o golpe, então, se concretiza. Os golpes eram aplicados em nome de uma empresa que estaria localizada em Crixás, cidade do interior de Goiás. Essa empresa, de nome Ferrari, na verdade, nunca existiu. Além de acabar com a associação criminosa, a polícia também pediu à justiça a exclusão de 15 grupos de uma rede social. Neles eram negociados produtos e serviços ilícitos. E mesmo assim, tinham pelo menos 1 milhão e 200 mil seguidores. Denominados aí Gambira dos Panos, Gambira Online, Gambira Goiânia, todos tendo esse termo Gambira, né, de fundo, através do qual, ou dos quais eram anunciados e comercializados dinheiro falso, cartões clonados, diplomas falsos, o aluguel dessas contas bancárias era realizado através desses grupos de Facebook. As investigações continuam no intuito de identificar os principais cabeças desses grupos, tanto dos grupos de Facebook, quanto dessa associação que aplicava os golpes. E a gente espera nos próximos dias já estarmos com todos identificados.